Olá, investidores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Netinvest e neste vídeo eu vou falar sobre os resultados do primeiro trimestre de 2021 das ações da Itaúsa. E bem como os novos fatos relevantes que vêm acontecendo sobre a companhia. Antes de começar o vídeo, se você for novo aqui no canal e quiser acompanhar minha trajetória pessoal de investimentos, além dos demais conteúdos diários aqui no canal, já peço a sua inscrição. E vamos lá comentar sobre os resultados da Itaúsa. Como sabemos, a Itaúsa é uma holding pura e detém participações em diversas companhias. Aqui temos as 5 companhias, Banco Itaú, Alpargatas e Duratex de capital aberto, duas companhias não listadas, a Copa H e seu recém-investimento e também a NTS. Bem, recentemente a Itaúsa também fez um novo investimento na AGE Saneamento e provavelmente aparecerá no próximo resultado trimestral da companhia. Bem, aqui temos os destaques do primeiro TRI de 2021. Aqui temos o resultado operacional da Itaúsa, que ponto positivo, o lucro líquido recorrente da holding atingiu 2,4 bilhões no primeiro trimestre de 2021, o que é 123% superior em comparação ao primeiro trimestre de 2020. Então, um ponto positivo aqui nos resultados da Itaúsa. Mas, a Itaúsa menciona que isso se deu principalmente do melhor resultado do Banco Itaú. Dessa forma, sobre a parte de remuneração aos acionistas, a Itaúsa declarou proventos de 2,1 pi brutos nos últimos 12 meses, findos o primeiro trimestre de 2021. Então, os investidores que permanecerem como acionistas nesse período falam jus ao recebimento de quase 0,26 centavos brutos por ação e proventos. Alguns fatos já conhecidos sobre a parte de recompra de ações de própria emissão, que a Itaúsa emitiu em fevereiro, aprovou o programa de recompra de ações de até 50 milhões de ações ordinárias e 200 milhões de ações preferenciais. Então, se os próprios controladores estão aprovando isso, será que eles não estão achando que as ações estão descontadas no momento? Ao meu ver, isso indica que sim. Se não, eles muito provavelmente manteriam o dinheiro em caixa. E recentemente, como sabemos, a Itaúsa investiu na Aegea Saneamento, um valor de 1,3 bi, e representa atualmente 8,5% do capital total na companhia. Para quem não sabe, eu já fiz um vídeo aqui no canal, a Aegea é a maior empresa privada da parte desse saneamento, então foi a aquisição estratégica aqui para a Itaúsa. E também um recém-fato relevante, que a Itaúsa aumentou a sua participação acionária na NTS e aumentaram algo em torno de 7,5% para 8,5%. Então, a Itaúsa não está parada e, além do mais, haverá a reorganização societária relacionada a XP Investimentos. Então, estão aguardando a aprovação do FED com expectativa de conclusão no segundo trimestre de 2021 para a segregação da participação do Itaúni Banco detida na XP Investimentos, por meio da criação de uma nova companhia, denominada XP Participações, que poderá ser incorporada pela XP Investimentos. Então, a Itaúsa muito provavelmente venderá esse ativo, já que a Itaúsa costuma investir em empresas que gerem caixa para ela, ou seja, que pagam em dividendos para a Itaúsa. Além de mais sobre investimentos por setor no Banco Itaú, Banco Itaú, a parte de setor financeiro, representa 89%, setor não financeiro, 11%. Mas haverá essa entrada da ASG a saneamento e o aumento aqui na NTS, que provavelmente ainda não foi contabilizado no final do primeiro trimestre de 2021. E como vimos a parte de resultados, a companhia conseguiu melhorar seu lucro líquido recorrente, basicamente mais do que dobrou no período, e também melhorou a sua rentabilidade sobre o patrimônio líquido, saltando de um ROI de 8% para um ROI de quase 17% no trimestre. Isso se deu por causa da melhora dos resultados do Banco Itaú. Bem, aqui temos mais destaques do período, eles mencionam os resultados das suas investidas, bem como do Banco Itaú, que é o seu maior ativo atualmente. O Banco Itaú teve um crescimento de 71% no seu lucro líquido recorrente, saindo de 3,8 bi para 6,5 bi no período. Já fiz um vídeo aqui sobre o Banco Itaú e comentando seus resultados, e uma prévia dos resultados da Itaúsa. O Banco Itaú tem melhorado na parte de crédito para agronegócio e também crédito imobiliário para pessoa física. Além do mais, sobre a parte da Alpargatas, também melhorou no trimestre, seus resultados operacionais, e o lucro líquido da Alpargatas também quase que dobrou no período, um incremento de 74%, saltando de 81 milhões para 140 milhões. E sobre a parte da Duratex, teve seu melhor resultado histórico, o lucro líquido da companhia saltou de 69 milhões para 222 milhões no primeiro trim de 2021. Então, as empresas que a Itaúsa está investindo atualmente estão melhorando seus resultados, o que impacta diretamente nos resultados da Itaúsa via equivalência patrimonial. Porém, ponto negativo aqui, a Copa Gás apresentou prejuízo no período, no primeiro trim de 2021, então isso é contabilizado nos resultados da Itaúsa, porém sem efeito caixa. Um ponto muito interessante, que foi extremamente positivo para a Itaúsa, foi seu investimento na NTS, realmente é uma companhia que tem crescido forte ano a ano, e trazendo bons frutos para a Itaúsa, estamos vendo crescimentos ano a ano, para quem acompanha os resultados da Itaúsa há bastante tempo, a NTS sempre apresentou bons resultados, e sempre está pagando dividendos para a Itaúsa. Melhorou seu lucro líquido no período, saltou 26% trimestre por trimestre, e os dividendos aumentaram em 31%, então são pontos positivos. Então, sobre a parte de análise de desempenho, do resultado das empresas investidas, porque devemos ficar atentos ao seguinte, o resultado da Itaúsa é composto basicamente pelo resultado de equivalência patrimonial, apurado a partir do lucro líquido de suas empresas investidas e do resultado de investimentos em ativos financeiros. Em geral, a grosso modo, digamos que a Itaúsa tem a metade do capital social de alguma empresa, e essa companhia lucre 100 milhões. Então, a Itaúsa contabiliza 50 milhões de lucro líquido via equivalência patrimonial. Basicamente isso, mas iremos se atentar a um ponto principal numa holding pura, que não é tão importante assim, esse resultado via equivalência patrimonial, e sim o fluxo de dividendos de JCP que a Itaúsa recebe. Então, perceba novamente que o Banco Itaú representou 96,4% dos resultados das empresas investidas que a Itaúsa detém em participação. E note que a Alpargatas, 1,4%, Duratex, 2,7%, Copagás que deu prejuízo, menos 0,4%, e a INTS, menos 0,1%. Dessa forma, perceba que ainda, o Banco Itaú representa uma parcela extremamente relevante para os resultados da Itaúsa. Aqui estamos vendo de mais de 96%. Dessa forma, a Itaúsa aqui arredonda para 97% do seu resultado recorrente das empresas investidas, setor financeiro, Banco Itaú, 97%, setor não financeiro, apenas 5%. Além de outros IPs que a Itaúsa detém em participação, só que dão resultados negativos. E sobre a parte do desconto, entre aspas, da Itaúsa, que eu já mencionei aqui no canal, a Itaúsa contabiliza a sua participação no Banco Itaú como sendo ações preferenciais e também Alpargatas, sendo que a Itaúsa detém ações ordinárias que são mais baratas, principalmente no caso do Banco Itaú. Dividendil do histórico tem caído devido a essa sinalização do Banco Itaú, que reduziu drasticamente seus dividendos, e o histórico do desconto, quando esse desconto está a patamar mais interessantes, a Itaúsa realmente é mais barata porque irá remunerar bem no quesito dividend yield em relação ao Banco Itaú. E nesse slide temos o ponto crucial numa hold pura, que é o fluxo de dividendos e JCP que a Itaúsa recebe. Pense que a Itaúsa é a sua carteira de ações e que você recebe dividendos dessas companhias. E você tem os custos para pagar, mas só que no caso tem custos com a própria empresa, que no caso é a Itaúsa. Diretoria, conselho e funcionários e etc. Dessa forma, os dividendos recebidos e a receber, ponto positivo, que melhoraram em comparação com o primeiro TRI desde 2020. Então isso já sinaliza uma retomada principalmente dos dividendos futuros da Itaúsa. Então aumentaram aqui no total de R$ 366 milhões para R$ 543 milhões no período. O azul mais claro, primeiro TRI de 2020, e azul mais escuro, primeiro TRI desde 2021. Boa parte disso é a elevação dos dividendos da NTS e uma grande elevação aqui dos dividendos do Banco Itaú. Então, consequentemente, como a Itaúsa só recebeu no primeiro TRI R$ 543 milhões de dividendos, ela só anunciou R$ 524 milhões de dividendos. Por que não anunciou tudo? Porque a companhia tem custos administrativos. Número de acionistas da Itaúsa, crescendo bruscamente, quase 1 bilhão de acionistas. Boa parte aqui, pessoa física, R$ 953 milhões. Além do mais, sobre o desempenho das ações da Itaúsa, perceba que as ações sofreram bastante e até então só estão andando de lado. Aqui em verde temos o índice Bovespa, que em um ano teve uma rentabilidade de 60%. Mais ações da Itaúsa, apenas 18% nas ações preferenciais e 12% nas ações ordinárias. E não à toa, por quê? Setor financeiro, aqui o Banco Itaú, não está andando. Então, o Ibovespa subiu 60%, mas o Banco Itaú basicamente subiu de 14% na ordinária e 21% na preferencial. Já considerando os dividendos do período. E sobre a parte do setor financeiro, que a Itaúsa detém participação, a Alpargatas e Duratex até que performaram bem, exceto a Duratex, que teve bons resultados e acabou disparando e descolando ainda o índice Bovespa. Dessa forma, já estamos observando a retomada dos resultados dos bancos, em particular do Banco Itaú, que é um ativo extremamente valioso para a Itaúsa. Consequentemente, se os bancos voltarem a distribuir qualquer que seja o payout, a Itaúsa será beneficiada disso com os dividendos do Banco Itaú, e consequentemente passará esses dividendos para os seus acionistas. Então calma, que o histórico do Banco Itaú e da Itaúsa são de empresas boas pagadoras de dividendos há mais de anos. Porém, temos um alerta aqui. O presidente do Banco Itaú sinalizou que irá pagar o piso de 25% de dividend yield até que o capital do Banco Itaú supere a sua meta. Então eles estimaram aqui, segundo o novo presidente do Banco Itaú, o dividendo só será revisto quando o lucro superar 13,5% do capital DNV1. E no primeiro TRI foi abaixo desses 13,5%. Dessa forma, ainda temos outro impasse para os dividendos da Itaúsa, que está dependendo agora crucialmente dos resultados do Banco Itaú e bem como da liberação de qualquer que seja o payout das instituições financeiras. E bem pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei e se inscreva aqui no canal para acompanhar mais vídeos diários sobre investimentos. Então até o próximo vídeo e forte abraço!